Vamos dar início a mais uma semana fazendo nossas orações, chamadinha e tarefinha Vamos lá? Junta as mãozinhas pra fazer a oração todo mundo junto, vamos lá Obrigado, papai do céu, pela minha saúde, da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãozinhos Os meus coleguinhas, das minhas tias, estão bem, amém Olá, coleguinha, como vai? Legal! Olá, coleguinha, como vai? Legal! Faremos o possível para sermos bons amigos Olá, coleguinha, como vai? Legal! Olá, tia Yuri, como vai? Legal! Olá, tia Yuri, como vai? Legal! Faremos o possível para sermos bons amigos Olá, tia Yuri, como vai? Legal! Levanta as mãos lá em cima e diz assim Porque meu Deus é grande, muito grande Ele nos leva para a esquerda, para a direita, para trás e a de antes Por isso que eu sou feliz Você é feliz? Quero te ver bater no palmo Você é feliz? Quero te ver bater o pé Se é feliz? Quero te ver piscar os olhos Se é feliz? Quero poder acreditar Se é feliz? Quero te ver agargalhar Bater as mãos Bater os pés Piscar os olhos Agargalhar E agora, vamos para a nossa chamadinha Vamos lá, para a nossa chamadinha Quero saber se vocês estão assistindo as minhas aulinhas Olha só, turminha do Maternalzinho Ana Luísa Lucas Asconcelo Giovanna Júlio Sobral José Vinícius Antonina João Fernando E Heitor Madrez Chances de minha aula Agora, vamos para a nossa tarequinha Maternalzinho Vamos observar a tarefa de hoje Vamos lá, olha só Na página 31 Olha só o que temos aqui Vamos contar quantos carinhos vem? Um, dois Que coisa são esses carinhos? Vermelho e azul Agora, quem ele quer mostrar a vocês Isso aqui, esses carinhos vão passar por ontem Eles estão em uma rodovia Numa rua Onde eles estão? Eles estão em uma rodovia Viajando E nessa rodovia tem túnel Ah, que é o que é túnel? Olha só, aqui para colocar aqui uma imagem para você O que é túnel? Geralmente, esses túneles tem nas rodovias São algumas partezinhas assim, cobertas No meio de uma rodovia, tá? Não é a rodovia irmã toda É em algumas partes, olha só E o ponto é que funciona isso Vocês vão observar aqui, olha só Eles funcionam, eles estão construindo Um material muito forte, muito forte Não pode ser de madeira Ele tem que ser resistente, tá certo? Tem túneis de trem O trem passa embaixo Metrô e para carros Entenderam? Então, esses carrinhos aqui vão passar aqui De carro de cada vez embaixo Por baixo dos túneis E eles querem que vocês pintem os túneis Nas cores do carro Dos carros que estão aqui Que é vermelho Primeiro túnel você vai pintar ele todo de vermelho Bem bonitinho, não é? Com giz de cera Ou com lápis de madeira Que curta, certo? E o outro túnel você vai pintar de azul Vocês vão observar vários tipos de túnel Não é só de um modelo Aqui temos alguns modelos de túnel, tá certo? E eu acho que vocês viajando por aí Vocês já passaram embaixo de algum túnel, tá bom? E para ficar mais divertida ainda Esta tarefinha Vocês podem fazer o túnel aí na sua casa Pede para a mamãe colocar um lençol Coloca duas cadeiras Coloca uma só assim, ó E vocês vão ficar, ó Agachadinhos E vai passar por baixo desse túnel Você Você também pode fazer A mamãe pode lhe ajudar A fazer um túnel para os seus carrinhos Os meninos que têm carrinhos E as meninas que têm Carrinho de meninas também Ou bonequinha, não é? Esses túneis só caçam Uma observação importante No túnel, de verdade Só podem passar carros, tá? Transportar o moto Eles também têm uma altura Ele não pode ser tão baixo Não tão alto Mas não pode passar pessoas Porque elas podem ser atropeladas Por lá, só passa carros, tá certo? Então, olha só Então, caprichem na tarefinha Pintem de vermelho E de azul A sua tarefa no seu túnel Faça a sua brincadeira aí em casa E mande para ti Pintem de vermelho Pintem de vermelho